O Maurona é precursora, o farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas pastanhas de modelo a toda guerra. De modelo a toda guerra, sirvam nossas pastanhas de modelo a toda guerra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escado. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas pastanhas de modelo a toda guerra. De modelo a toda guerra, sirvam nossas pastanhas de modelo a toda guerra. Vem Bruno. Vemfluo. Vem bliss de etro. Vem lheu. Vem a eternidade. Vem memorável. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL